Fala ranchiros, e aí? Beleza? Ó, tô filmando o celular Tá um karma, vou filmar Tá um karma, não vou começar Não tô reclamando não Aí bicho, a GoPro é zero, cara As quatro baterias Eu carreguei, cara, ficou dentro desse negócio aqui Eu nunca vi isso, descarregou Duas baterias original e duas Compradas de marca Que eu sempre usei, cara Tô bem de cara mesmo, véi Desde que eu troquei a GoPro, não consigo mais usar Mas enfim Vimos aqui pra mostrar o que vocês gostam Então já se inscreve no canal, sei isso que vocês nunca se inscreve aqui no canal E tamo aqui Na Auto Hut Viemos Dar um grau, né? A Maroc tá precisando De um upzinho Um grauzinho E aqui nós vai dar um grauzinho nela Vocês já vai ver o que nós vai fazer Aí Nós vamos jogar o joguinho de roda 18 Tá? Na medida No modelo original mesmo, tá? A gente vai levar lá pra dar um grau Que ela tá meio esfolada Eu não Ai, gente, você sabe que a gente Gosta do trem bem alinhado, né? Aí ela está Descascando aqui as bordas Os donos acho que dava umas barbeiragem no meio fio Aí vamos colocar os ar 18 Vamos levar ali pra pintar A pintura eu vou manter original Pensei até em fazer um black piano Coisa e tal Mas não vou fazer não Eu gosto dessas rodas na pintura original E os pneus a gente vai pôr os 275 Meio assim com o ar 18, tá? A gente optou pelo general Graber Cara, tem muita marca de pneu Ar 19, etc e tal Mas É uma caminhonete que anda Bem aí Então a gente procurou Comprar um pneu bom Deu de marca boa Vamos lá levar agora Pra pintar essas rodas Pra montar esses pneus É isso aí Depois tem mais o que pra mexer ainda, né? Tem suspensão Mas onde coisa pra mexer? Foi mal Vou deixar que eu suba aí Aí tem mais suspensão pra gente mexer ainda Eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês ainda Aí Olha o pneu aqui pra vocês terem uma ideia Mas a gente vai dar uma mudada na cara dela, sabe? Os ar 19 tem uns pneus legais e coisa e tal Mas não Eu queria pôr os ar 18 Eu gosto de usar 18 Entendeu? Agora a gente só tá na questão aqui dos espaçadores Que eu nunca uso o espaçador Então fazendo umas contas aqui Se vai precisar De centímetros aqui A gente pôr o espaçador Não tem nada contra Porém É costume meu de não usar Cara, acho que dá pra contar os carros que eu usei o espaçador Porque quando você joga pra fora um pouco ali Normalmente pega no para-choque Ah, livrou a bandeja Aí você pega lá no para-choque E Mói o para-choque Aí tem que cortar o para-choque, coisa e tal Bom, vamos carregar esse aqui E partir lá pra Pra nossa Reforma Das rodas Olha aqui Só máquina Só máquina Ó Eu não vou abrir agora Pra vocês verem que eu tô com a mão suja Mas Olha essa caminhonete aqui, tá Tá com 70 mil quilômetros 2012 Eu tentei comprar ali Eu falei com o Marquinho Falei Fala que tem um cliente lá Que eu compro essa caminhonete Ele Não, ele não tá vendendo Ele quer até uma 2015 Parece, pelo que ele disse E ó Os adesivos Inteiriços, tá Desde 2012 era inteiro Não é vazado aqui Desse lado Do outro lado também Tá Interiço Caminhonete inteira Escapozinho de lado Coisa fina, 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 fina Fina mesmo Eu te falar Eu Dei uma namorada nela aqui Olhei por dentro Olhei a frente Gostei Falei Eu quero Ele falou Não vende Ai que bonita Cara Eu gosto, né Gosto E aqui tem Tem várias Tem RAM lá na estética Tem TRX mexendo ali Tem E tudo PPF Isso filme Aí Vários pra mexida Essa aqui recebeu um Ironman aí Para chocão de ferro Tá Rústica essa aqui Ó Top, top, top Vamos ver ali Se vai pegar esses pneus Ou não Marqueiro Estamos aqui Na quatro rodas Vamos desmontar Os aro 19 Tá Trouxemos aqui já Pra nós Pintar Os aro 18 É Tem muita roda aqui Cara, muita roda O serviço é de primeira Top E vários amigos Já vêm aqui Já recomendam E assim Uma coisa que eu vou falar Pra vocês, cara A gente anda de carro alto Tudo E eu amo carro Então assim Quem me acompanha Antigamente sabe essência Sabe tudo E é o baixo É o alto Mas eu vou falar Uma coisa pra vocês Eu sempre admirei O zelo e o cuidado Que os caras do rebaixado Tem Tanto é que eu tenho Muitos amigos Que andam de carro rebaixado Você pode ir onde mexe Com um carro rebaixado Que é bom Entendeu? O segredo é esse Entendeu? Onde mexe com um carro rebaixado Cara, pode ir lá Que é bom E Tenha o cuidado Tenha o CD do negócio E nós vamos montar Um pneu desse O Júnior vai montar Pra nós Um pneu Na roda dessa Antes de pintar Pra gente ver Se vai pegar na bandeja Porque é que eu acabei De falar pra vocês Eu não quero montar O espaçador Se pegar Eu monto o espaçador Se não pegar Eu não monto Entendeu? E é isso aí Vamos esperar montar Cara, lembrei O que eu fiz aqui A minha Montana Nesse elevador aqui Ó Na hora que desceu Ela não rodou Pegou as pinças Aí a gente trocou As rodas dela Acabei de lembrar aqui Eu tava lembrando Que trampo que eu tinha Feito aqui, cara Eu não tava lembrando O trampo assim Antigo que eu fiz Nossa, quando lançou Essa época Dessa cor aqui Da Saveiro Surf Essas rodas Era o momento, hein, cara Isso é louco Roda do Golfão lá Eu ia lançar as rodas Naquele estilo lá Só que aí Vocês iam falar Que ia ficar igual A do Adalto Eu não lancei, não Mas fica bonita Ó, a gente A gente tá muito tiozão Eu já vi a caminheta Assim, eu já não tô querendo Colocar mais Expensão Serviu Eu achei ela bonita A altura E tudo mais Mas vamos pôr Expensãozinho Mas gostei 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 Aí, ó Não pegou Aparentemente Não vai precisar Do espaçador Porque não pegou Fiz um teste radical Nela ali E aí, como é que ela vai ficar Só que dá uma Um fotozinho pra cima, né Bora Aí, rancheiros Em primeira mão, ó Antes da gente montar a suspensão Falou, cupado Antes da gente montar a suspensão A gente montou as rodas Pra testar se foi pegar alguma coisa Não pegou Tá livre aqui, tá Ficou livre Ficou filé E, ó Agora que vocês podem ver ela Com o General Ar 18 E ela nos ar 19 E ela nos ar 19 É gosto No ar 19 Tinha que dar uma baixadinha Na traseira E tal Entendeu E, pra gente que Do uso Se você já segue Esse tempo É isso aqui É apanhar pra cima Não muito E um pneuzinho, né Ficou linda Só que Chegou um O outro fala Eu tinha pensado Eu acho linda essas rodas Que ela é no grafite Certo? Porém, a cadorete Não tem nada cinza O retrovisor é black piano E não vai fazer black Com o diamantado Vai ficar diferente Das iguais Tinha decidido o cinza E mudou É pior que mulher Esperando roupa Aí vamos fazer black piano E manter os diamantados Vai ficar chique No dia seguinte Arrancheiros O áudio vai sair péssimo aqui Ontem ficou de noite Nós carregamos A caminhonete Deixamos as rodas lá já Pra fazer aquela pintura Pra fazer diferenciada As iguais Aí vamos colocar as Iron Man Aí vamos montar os pneus Já fizemos bastante coisa nela Que me incomodava Que eu já comprei lá no Instagram Não sabe Especialmente o detalhe De quando eu comprei ela Demorou um tempo pra fazer Nunca fiquei tanto tempo Comprado Estou postando Não pretendo Não me falava Não pretendo Não pretendo Já tentando Não tentar comprar Não quero vender E aí? Me perguntam Cara Amarok serve pra serviço? Qual o seu tipo de serviço? Entendeu? Estão com 30 sacos na caloceirinha 40 sacos na carretinha 15 discos de corte Da plantadeira E todas essas mangueiras ali dentro E tava eu ainda O peso dos outros ocupantes E mais dois cachorros Então assim Fez 9.3 por litro Tá? 9.3 Aí sentimos Sua conclusão Mas isso aí Isso é um vídeo pra Pra dia que não sai vídeo Filmei do celular Que tava sem bateria Vamos descarregar agora Esses produtos aqui Ah, o pessoal aí não entrega E tal Não entrega, cara Mas o produto que eu gosto de usar Das Omix É em Campo Grande E eu tava lá Dá diferença no frete Tudo é cobrado Entendeu? Eu tava lá Aproveitei pra voltar E trouxe Sai mais barato pegar lá, né? E eu já comprava lá Porque a nossa propriedade Eu ia lá perto de Campo Grande E aqui eu tô a 300km de Campo Grande E eu sempre comprei lá com o meu amigo Aí Eita, será que esse disco usou ou não? Hihi, fez hora extra já, hein? Ó Bah, esse aqui eu vou pôr de 20 polegadas mesmo, tá? Ia pôr de 22, mas mantive o que veio nela de 20 mesmo Além pelo custo Tá? E também Por não forçar os rolamentos ali na frente, tá? Eu acho que Não sei Mas cabia o 22 E pronta entrega Tinha os 20 E eu quero Ajeitar logo a plantadeira Nós vai Vou desmontar tudo Eu vou fazer acho que um vídeo pra vocês, tá? Então Vamos descarregar isso aqui E partir pra almoçar, né? Ó Limpão pra baixo Tá só a fumaça Estamos precisando de chuva, cara Bora lá terminar isso aqui, né? Porta 30 ali ainda Ó, uma coisa simples Que às vezes Muita gente não Não vê assim O passo despercebido Que não é do dia a dia É Você tá vendo aqui, ó Na linha de baixo Tem três desse lado E dois na lateral Certo? São cinco por Por pia Tá? Aí O que acontece? Agora eu venho com o outro ali, ó De cá Ele vem pegando essa ponta aqui E amarra aqui, entendeu? Aí depois eu invirto ele E ele amarra o lado de cá Vocês entenderam? É amarrando que chama Aí por isso faz aquelas pias grandes E não cai Mas às vezes cai Eu já deixei cair Pra ficar retinho, cai Bora